Olá, boa tarde, tudo bem? É véspera de feriado, hein? E claro que vamos falar da movimentação que Corpus Christi promove em toda a região. Como nas rodoviárias, já é grande o número de pessoas que estão saindo de viagem. Inclusive, tem linhas extras de ônibus para atender a demanda. Problemas respiratórios, tempo seco aumenta casos de problemas de saúde. Vamos mostrar como amenizar os sintomas e sofrer menos com essa secura. E ainda tem momento legislativo? Hoje o bate-papo é com o presidente da Câmara, Mehred Meidão. O TV O Jornal está no ar. Amanhã é feriado, para muita gente o fim de semana inclusive vai ser prolongado e a turma resolveu viajar para curtir cada momento. A movimentação nas rodovias deve ser intensa a partir de agora à tarde. Mas na rodoviária, ontem já tinha gente indo em busca de um feriadão para descansar. Aos poucos as filas vão se formando. E todos aqui com o mesmo objetivo, passar o feriado ao lado da família e dos amigos. E essa movimentação deve ser maior ainda nas próximas horas. O movimento já teve um aquecimento na média de 20% do transporte passageiro. Já que inclusive estamos trabalhando com os horários extras já. E com todo esse movimento, para atender a todos os passageiros, foram colocados ônibus extras para levar e trazer todos que precisarem. Além disso, a rodoviária tem uma estrutura de acessibilidade para atender também aos cadeirantes. A infraestrutura da rodoviária está preparada para receber nossos usuários que usam o nosso terminal rodoviário. A acessibilidade da rodoviária, tanto rampa como elevador, está tudo funcionando normalmente. Cadeirantes temos acessibilidade para acesso a qualquer local do terminal rodoviário. Os passageiros são de diversas cidades e já planejaram como será o feriado. E claro que aguardam ansiosos para encontrar com a família. Estou indo visitar uns parentes na cidade de Itanabi e passar essa semana com eles lá. Ah, eu estava mesmo em São José do Rio Preto, né? Agora eu passei essa semana com meus tios aqui, né? Agora eu estou de volta para a minha casa, né? E lá em Cáceres, estou indo embora para Mato Grosso. E a programação agora é curtir minha casa quando chegar lá, né? Porque eu estou morrendo de saudade das minhas filhas, dos meus netos, né? Então agora a programação é essa. E com essa programação e expectativa, agora é só pegar a passagem, entrar no ônibus e aproveitar a viagem. Boa viagem aí para todo mundo, né? Para quem vai curtir o fim de semana descansando aí com a família. Vamos falar agora da previsão do tempo, que quem vai viajar está atento a mudanças aí no clima, né? Hoje o dia começou com bastante nebulosidade e até com neblina em algumas áreas do estado de São Paulo. Mas o sol ainda vai aparecer forte e vai esquentar nas próximas horas. Com a aproximação de uma frente fria, as nuvens aumentam sobre vários locais do estado no decorrer do dia. Aqui no interior, por exemplo, os níveis de umidade nativa do ar vão continuar baixos à tarde e podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia, que normalmente é entre 2 e 4 horas da tarde. O nível adequado para a saúde humana, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é de 60% ou mais e a gente está bem longe disso, né? Nesse momento, de acordo com o portal Climatempo, faz 27 graus. A máxima hoje vai ser de 30 e as nuvens vão aparecer por aqui, como a gente já adiantou. Em Magda, as temperaturas vão variar entre 18 e 29. Em Paris, também entre 19 e 29 graus, de acordo com o portal Climatempo. E por conta desse tempo seco, é fácil encontrar pessoas reclamando das tais ites, né? Rinusites, rinites, sinusites, estou até misturando os nomes das doenças aí. A baixa umidade relativa do ar mexe com o nosso corpo todo. Por isso é importante sempre manter o organismo hidratado. E essa recomendação se reforça para os próximos dias, que devem ter os níveis da umidade relativa do ar bem mais baixos. Com a chegada do frio, a umidade relativa do ar fica baixa. Com isso, as células ficam desidratadas, principalmente da pele e das mucosas, o que ocasionam uma série de problemas. Olhos e narinas, por exemplo, ficam ressecados, podendo ocasionar doenças. As principais são sinusite, conjuntivite alérgica, faringite, dermatite, asma e rinite alérgica. As pessoas nos extremos da vida são mais vulneráveis porque a sua barreira imunológica acaba ficando comprometida. As crianças porque estão desenvolvendo ainda essa barreira e os idosos porque estão finalizando essa barreira. Essa barreira vai enfraquecendo com a idade da pessoa. E se isso não for cuidado a tempo, pode até complicar? Pode, pode. A gente pode passar de uma situação leve até um quadro mais grave, uma infecção associada a esse quadro inflamatório. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar ideal é de 60% ou mais. Caso esse valor seja menor que isso, é bom ficar atento para que não haja problemas futuros de saúde. A Edneia tem alergia respiratória. Com a baixa umidade, não tem jeito. E a solução é fazer inalação. Da gripe, a alergia respiratória, ficou ruim. O que mais você sente? Às vezes da febre, né? Tosse. Hoje você veio fazer uma inalação, é porque a coisa não está muito boa. É verdade. Para evitar ou pelo menos amenizar esses problemas, é preciso tomar algumas iniciativas bem simples que fazem a diferença. Uma das maiores orientações nessa época do ano, a gente pede para a hidratação. A pessoa deve hidratar, beber bastante líquido, ficar com um ambiente bastante umidificado, tentar manter o seu local de trabalho ou a sua situação livre de poeiras, de ácaros, manter as janelas abertas, a pessoa ficar bem agasalhada, evitar choques térmicos, muito frio para muito calor, muito calor para muito frio. Então, assim, a pessoa se proteger individualmente e coletivamente evitar aglomerados, ambientes fechados, ambientes que possam ter uma poeira, onde a umidade do ar pode estar mais reduzida. É isso daí. Beber bastante água, consumir fruta que tem bastante líquido, como melancia e laranja, caem bem nessa época do ano. O resultado do vestibular de medicina da Unifev para o ingresso na instituição em agosto, agora deste ano, foi divulgado ontem nos sites da Vunesp. Unesp.com.br barra UFEV 1901 e do Centro Universitário de Votoporanga, que é unifev.edu.br. Os alunos aprovados vão compor a oitava turma da graduação. A lista com os nomes também foi divulgada nos murais do campo centro da instituição. A classificação é por ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos pelos candidatos, respeitando o limite de 60 vagas. A primeira chamada para a realização das matrículas está prevista para o dia 24 de junho. E no próximo bloco, vamos conversar com o vereador Merred Meidão. O presidente da Câmara participa com a gente do momento legislativo. E ainda tem comentário esportivo com o Léo Caporalini. É daqui a pouco. A unidade de coleta de sangue de Votoporanga está fazendo coleta de sangue para cadastro de doadores de medula óssea nas cinco unidades da empresa Fachini. A ação com os colaboradores começou no dia 5 de junho e segue até hoje. A iniciativa é em conjunto com o Hemonúcleo de Fernandópolis e faz parte da campanha Seja um Herói Salve Vidas, que sempre falamos aqui no TVO Jornal. Os colaboradores da empresa interessados em se inscrever no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea Redome devem ter entre 18 e 55 anos de idade e boa saúde. E as 12 famílias contempladas com o sorteio das casas do CDHU já estão comemorando a conquista da casa própria. O sorteio foi ontem e contou com a participação de 83 famílias de Simonsen. No total foram sorteadas 12 famílias das 83 que se inscreveram. O evento foi realizado no Salão Paroquial da Capela Nossa Senhora Aparecida. Estiveram presentes o prefeito João Dado, secretários, convidados e população, além de representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. As casas possuem pouco mais de 47 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O financiamento máximo é de até 30 anos. O prefeito João Dado e o presidente da Câmara, Merred Meidão, destacaram a importância de tornar o sonho em realidade dessas famílias. Um dia de alegria, um dia da conquista da casa própria, graças ao nosso diretor, Marcelo Ercolin, que veio até Simonsen, prestigiou esse evento, sortearam as casas para os moradores. Foram 83 inscritos, juntamente com o nosso presidente da Câmara. E uma lembrança importante do ex-vereador Curte, nosso sempre-vereador Curte, que foi um grande batalhador dessa ideia. Infelizmente, hoje não está conosco. Teve um passamento muito abreviado na vida, mas deixa seu coração e foi lembrado aqui por todos com muita emoção. O nosso prefeito João Dado, cuidando da gente, juntamente com o CDHU de São Paulo, com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que muito tem feito pela nossa cidade. E fiquei muito emocionado enquanto o nosso prefeito Dado lembrou do grande trabalho do Curte. Obrigado Dado por esse grande trabalho. Nós estamos aqui com a previsão de conclusão dessa obra no final de agosto. Eu imagino que no máximo em meados de outubro nós voltemos aqui para entregar as chaves para essas pessoas que foram sorteadas hoje. Durante o sorteio, o que não faltou foi muita expectativa e ansiedade. Para os contemplados, a partir de agora, começa uma nova fase da vida, livre do aluguel e, principalmente, de morar naquilo que é seu. Também não faltaram muitas lágrimas e abraços. Sem explicação, só agradecer a Deus. Foi realizado, né? Foi realizado. E para você, qual é essa emoção de ter sido sorteada? Uma emoção muito forte, não tem nem palavra para descrever, agradecer a Deus por isso. Não tem explicação, cara. É emoção demais. Sonho realizado que não tem como se expressar, né? Não tem. Muito grande alegria. Agora, com o momento legislativo, a gente recebe o vereador Merred Meidão, presidente da Câmara aqui de Votuparanga. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui nesse exato momento para dar essa entrevista. Muito obrigado. A gente que agradece a disponibilidade. Meidão, ele é o vereador com mais mandatos consecutivos no Brasil, né, Meidão? São 40 anos, mais de 40 anos trabalhando para o povo. É, nós fomos eleitos em Votuparanga, 10 mandatos. E teve um mandato que foi o segundo que eu acabei sendo mais votado e não tomando posse. Por quê? Porque, na época, eu fui votado como Meidão. E, na época, você tinha que ter o nome completo. A cédula era de papel. E o juiz, na época, acabou nos prejudicando, caçando o nosso mandato e nós não tomamos posse. Mas estou lá no décimo mandato há 42 anos, porque tem alguns mandatos que foi de 5 e de 6 anos. Ah, o senhor pegou essas mudanças também. Pegou essas mudanças. Da política. E como que é fazer esse trabalho? O senhor tem realizado muitas conquistas, muitas lutas ainda. Nós temos lutado muito por Votuparanga e, geralmente, o meu trabalho é em favor dos menos favorecidos de Votuparanga. Nós temos trazido para Votuparanga grandes conquistas, quer para Santa Casa, quer para entidades. Nós temos alguns eventos aí. Nós trouxemos o Correio para o bairro Pozumão. Nós trouxemos a escola federal para Votuparanga. Foi um trabalho pessoal desse vereador. trouxemos a UPA, o SAMU, enfim, é um trabalho de 40 anos. E eu me sinto orgulhoso de ter feito esse tipo de trabalho em favor da cidade. Eu vim para cá com 5 anos de idade e estou hoje com 78. Isso é motivo de orgulho e de satisfação para a nossa pessoa. Hoje o senhor é presidente da Câmara, por mais uma vez, né? Mais uma vez. Como que é representar esse poder que é tão importante para o município? É uma coisa que eu gosto, porque eu vivo à Câmara 24 horas. Eu, muitas vezes, eu falo em casa. Minha mulher fala, você não gosta da nossa casa? Você vive na Câmara. Eu gosto da minha casa, mas eu gosto muito da Câmara, de atender o povo de Votuparanga. Mesmo em recesso, nós vamos para a Câmara às 7h30 da manhã, ficamos até às 11h, depois voltamos a uma hora e ficamos lá até às 5h. Eu me sinto orgulhoso de fazer esse trabalho em favor do meu povo, do povo de Votuparanga. O senhor disse recentemente que trouxe os Correios da Zona Norte, SAMU, e muito recente agora, a Havan foi uma das grandes conquistas, né? A Havan, inclusive, nós estamos tendo dificuldade na Havan, porque o número de pessoas que estão vindo de fora para Votuparanga estão tendo dificuldade no nosso comércio. Porque o nosso comércio acaba fechando muito cedo. A Havan fica aberta até 10h da noite, sábado e domingo, e principalmente no domingo. Muitas vezes você não tem lugar para onde almoçar. E a gente está lutando no sentido de fazer um trabalho para que o nosso comércio acompanhe a Havan, dando assim condição ao povo da região para ser atendido em nossa cidade, para que esse povo não saia insatisfeito de Votuparanga. E assim vem a valorização de todo o nosso comércio, que é forte também, né? É lógico, é lógico. Também no Hospital do Câncer de Barretos, o senhor lutou e levou para lá uma casa-abrigo, né? Foi um trabalho de mais de 10 anos de luta, em que nós conseguimos, com a Juliana e com o Julinho Marão, instalar essa casa em Barretos. Que não é uma casa, é uma mansão, que ali o povo que ia à procura do Hospital do Câncer, o pessoal ficava em porta de bar, sentado em guia, sarjeta, e hoje tem uma casa, com banho, com alimentação e lugar para repousar. Quer, o duete quer a sua família. Muito legal. E agora recente, agora essa semana, esses dias o senhor anunciou algumas conquistas para Votuparanga. Questão do Parque Espelho da Zona Norte, também tem do Açari, e tem também o Bosque da Vale do Sol. Vamos falar primeiro lá da Zona Norte. O que a Zona Norte vai ganhar? A Zona Norte, ali onde era a fazenda do senhor Orlando Mastrocola, a fazenda Nova Aurora, nós iremos construir ali uma área de lazer, com quiosque, com banco, e uma reserva de água. Hoje é mais fácil você fazer uma represa dessa e ter água, que se você fazer um poço profundo. E vai valorizar aquela área. Hoje, o bairro Pozumão tem ali em torno de 40 mil habitantes, e esse povo serão beneficiados com essa área de lazer. Ali serão beneficiados o Parque das Nações, Jardim, Itália, enfim, e Votuparanga, que infelizmente esse bairro não tem nada, vai passar até em breve essa área de lazer. Um parque espelho que realmente promete chamar ainda mais a atenção. Assim como do outro lado da cidade, próximo ao Açari, aquela área ali muito conhecida, né? É. Ali lá, no fundo do Açari, nós temos ali um lugar onde a turma pesca ali. Isso. Você passa ali, a turma está pescando. Ali nós vamos ter um espelho d'água que vai até José Abdo Marão, e nesse espelho d'água nós teremos um jardim com quatro quiosques, banheiro masculino, banheiro feminino, e na área de lazer, um campo de futebol de areia, futsal, enfim, nós teremos ali um investimento de mais de um milhão e cem de reais, que é uma verba que está vindo do governo estadual, que foi arrumado pelo nosso deputado de Votuporanga, Carlos Eduardo Pignatari. Essas importantes parcerias, visitas, vocês fazem a deputados? A deputados. É muito importante, né? É o retorno que você tem, né? Com certeza. Vale do Sol também é anunciado agora na última sessão, um bosque, né? Ali vai ter o bosque Bacimila Hernandes, que ali tem a trilha, não sei se você já foi lá, se você conhece ou não. Sim, conhecido aquela trilha. Tem aquela trilha com baia, para que estudante possa fazer ali as suas caminhadas. Teremos também banheiro masculino, banheiro feminino, e outro, esse bosque será iluminado com lâmpadas LED coloridas. Quem passa pela rodovia vai ver aquela mata totalmente iluminada. E é um cartão de visita. Eu, por exemplo, que moro no Vale do Sol, me sinto orgulhoso de ter conseguido para o meu bairro essa grande obra. Com certeza. E agora, falando da nossa parceria com a transmissão ao vivo, né, vereador? A gente consegue agora, de segunda ao vivo, toda segunda-feira, trazer a sessão da Câmara. Isso é importante porque aproxima a comunidade dos vereadores. É muito importante que a gente está recebendo ligação de toda a região que está ao vivo, vendo a sessão da Câmara, graças a essa parceria que nós fizemos com a TV Uniférbio de Voto Poranha, na pessoa do seu presidente, que vestiu a camisa do Poder Legislativo, juntamente com vocês. E nós podemos levar a todos os lares de Voto Poranha, essa bela imagem dessa grande televisão que veio para enriquecer a nossa cidade e a nossa região. Vereador, para a gente já encerrando a nossa entrevista, que a população em casa pode esperar do vereador Meidão, o vereador que foi mais eleito consecutivamente no Brasil, né? Eu espero, nesse ano, nós estamos mais, quase um ano e meio pela frente. Eu quero transformar a Câmara de Voto Poranha em benefício do povo. Eu acabei de nomear recentemente uma chefe de gabinete e mais uma funcionária e posso ter certeza que ali nós faremos de tudo para atender bem a nossa população. Câmara que está sempre aberta a receber a população. Sempre aberta. Graças a Deus. Sempre aberta. Vereador, a gente agradece a participação do senhor e deseja sucesso. Muito obrigado. Obrigado. A equipe de ciclismo que representa Voto Poranha e recebe o apoio da Unifev foi destaque novamente em competições fora de casa promovidas esta semana, no domingo. Viviane Hari e Juliana Morcelli conquistaram vitórias em Araraquária, enquanto Lineker Godoy e William Aparecido se destacaram em Presidente Epitáfio. Na quarta etapa da Copa Soul promovida em Araraquária, a ciclista Viviane Hari venceu em primeiro lugar, cruzando a linha de chegada da categoria Elite Pro Feminina, depois de percorrer 55 quilômetros em circuito misto. A atleta continua liderando o campeonato na categoria Exporte Feminina, mas uma Voto Poranguense conquistando vitória. O mérito foi da ciclista Juliana Teodoro Morcelli Pereira. Vamos falar agora então com o Léo Caporalini, que tem mais comentários esportivos para a gente. Olá, Léo! Boa tarde, Wendry! Boa tarde para todo mundo acompanhando mais uma edição do TVU Jornal. Ontem a gente acompanhou a seleção brasileira disputando duas competições, na masculina e na feminina, começando pela seleção feminina, que ontem disputando a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, conseguiu uma vitória importante contra a Itália e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A seleção feminina conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo com a Marta, se tornando artilheira de todas as Copas do Mundo com 17 gols, ultrapassando o close, que na Copa do Mundo masculina tinha 16. Então agora a Marta se isolando na artilharia como a maior artilheira de todas as Copas. Com a vitória, o Brasil foi a seis pontos e ficou na terceira posição, se classificando como um dos melhores terceiros colocados de toda a Copa do Mundo. E agora espera seu adversário, que deve sair entre hoje e amanhã, e provavelmente deve ser ou Alemanha ou França. Então a gente fica torcendo ainda pela seleção feminina, que não terminou ainda a sua passagem lá na Copa da França. E agora voltando aqui para o Brasil, ainda a seleção brasileira, Copa América. Ontem à noite a gente acompanhou o jogo Brasil-Venezuela, que foi difícil de ver. Seleção brasileira irreconhecível, baseado naquela seleção, que enfrentou inclusive a Venezuela nas eliminatórias para a Copa de 2018, e ontem empatou em 0x0. Um jogo morno, chato, e claro, todo mundo sabe, com muita intervenção do árbitro de vídeo, que acabou anulando dois gols da seleção brasileira. Mas pelo menos alguns destaques individuais, a gente observou que o Everton Cebolinha entrou mais uma vez muito bem e conseguiu fazer algumas boas jogadas. Inclusive uma delas acabou terminando no gol do Gabriel Jesus, mas esse gol acabou não valendo, como eu disse. Dois gols anulados pelo VAR, seleção brasileira empatando 0x0, então ainda não está classificada para a próxima fase, mas a vaga está bem encaminhada, a seleção continua na primeira colocação do seu grupo, e agora espera o jogo contra o Peru para definir se se classifica ou não para a próxima fase da Copa América. Wender, eu estou confiante, acredito que as duas seleções, tanto a masculina como a feminina, conseguem ir bem longe nos torneios que estão disputando, e a gente, é claro, sempre fica na torcida para que os títulos sempre venham. Wender, volto com você. Valeu, Léo, até amanhã. Por hoje é só, toda a equipe do TV O Jornal deseja para você em casa e toda a família uma excelente tarde de quarta-feira. Bom feriado e se for viajar, atenção redobrada nas rodovias, hein? E se for ficar por aqui, amanhã a gente se vê ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho